Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tônicos são cosméticos que ajudam a limpar e a compensar algumas características da pele, como o excesso da oleosidade. As principais funções são complementar a limpeza, removendo impurezas difíceis de sair com outros produtos de limpeza do rosto, manter o equilíbrio natural da pele, revigorar, recuperar a vitalidade da pele, preparar a pele para receber o próximo passo do tratamento de cosméticos. Tônico adstringente, além de tonificar, tem a sua fórmula e ingredientes que ajudam a controlar a oleosidade da pele. O tônico hidrata auxilia na microcirculação da pele, em uso conjunto com hidratante noturno ou do dia. Potencializa a emulsão da nossa pele e até 8 horas. O que acontece utilizando o sal do Himalaia como tônico adstringente? Desinfeta a pele, retirando as manchas pretas a pouco a pouco e acalmando a área desinflamada da nossa pele. Então, para você fazer o seu tônico adstringente, você vai precisar de uma colher de sal do Himalaia, tá? Pode ser triturado, pode ser assim grosso ou até mais grosso. Então, você vai acrescentar aí dentro de um vidrinho, uma colher de sal do Himalaia. Após isso, você vai vir com a água quente de 100 ml, mais ou menos uns 150, 200 ml de água quente para esse sal dissolver. Então, você vai pegar, eu estou colocando aqui 130 ml, tá? Então, eu acrescentei aqui 130 ml a minha receitinha e vou deixar essa mistura aqui descansar por algum tempo, mais ou menos uns 15 minutos, tá? Se você quiser deixar na geladeira, pode. E ele vai começar a dissolver todo esse sal aqui do Himalaia. Bom, gente, depois de você ter deixado mais ou menos uns 15 minutos descansando, ainda o meu ficou umas pedrinhas, mas ele vai dissolver conforme o tempo for passando. Então, depois disso, você vai vir aí com uma colher pequena de óleo de coco, para esse tônico ser um tônico adstringente. Se você não quer um tônico adstringente, você pode deixar somente a água do sal do Himalaia, tá, gente? Mas, uma dica, coloca uma colherzinha de óleo de coco aí. Se você não tem óleo de coco, coloca azeite de oliva. Meninas, vai ficar maravilhoso esse tônico. E muito, muito, assim, refrescante para a nossa pele. Gente, vocês viram a dica como é fácil? Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Após isso, eu coloquei dentro de um vidrinho aqui, tá? E vou usar esse tônico aqui. Que horário? Na parte da manhã e na parte da noite. Aplique aí quando você for fazer a sua rotina de beleza. E você vai ver os benefícios aí que a sua pele vai ficar limpa. Limpa, você vai estar protegendo a sua pele contra as espinhas, as imperfeições, limpando os poros, tá, da sua pele com sal do Himalaia. Isso aí é uma dica coreana que eu peguei aqui para vocês na Ásia. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa dica, deixa aqui seu comentário. E volte aqui com seu comentário para mim saber se vocês gostaram ou não desse tônico adstringente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa o seu gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus